Olha, agora a gente vai falar sobre finanças. A gente sempre tem falado aqui no Manhã da Piedade sobre a importância da educação financeira e como conhecer alguns conceitos que essa educação nos traz pode fazer total diferença na nossa saúde, na saúde, na verdade, das nossas finanças, que consequentemente respalda ali na nossa saúde. Uma prática comum quando pensamos em contas e investimentos é separar o que a gente vai investir só depois que a gente pagar todos os nossos débitos ali do mês. E fazendo isso, sem perceber, a gente pode acabar comprometendo o nosso patrimônio financeiro futuro. Você já ouviu a expressão pagar-se primeiro? Comigo aqui no estúdio, a Renata Veloso, nossa parceira que é educadora financeira e ela vai nos explicar então melhor que ideia é essa, Renata. Seja muito bem-vinda aqui ao estúdio do Manhã da Piedade e me diz, a gente já está se devendo a isso? É verdade, né? Nós começamos o mês sempre nos organizando financeiramente, né? O nosso orçamento então, levamos em consideração tudo que a gente recebe, pagamos as nossas contas, se sobrar alguma coisa, a gente tem aí o hábito de poupar. Mas, na verdade, para que isso vire, de fato, um bom planejamento financeiro, é importante que a gente reconheça que, em primeiro lugar, está o nosso comprometimento com o nosso futuro, né? Dado que as nossas condições não nos permite fazer tudo, é importante então que a gente possa criar essa disciplina de separar um recurso todos os meses e destinar para os nossos investimentos prioritariamente. E aí, a partir disso, organizar as demais contas do mês dentro daquilo que sobrar. Isso é uma forma de construir patrimônio e reconhecer todo o seu esforço com o seu trabalho. Então, assim, acaba que criamos esse hábito de, primeiro, separar um recurso, que é o reconhecimento de todo o nosso esforço laboral, que vai ser destinado aos nossos investimentos, e, posteriormente, isso vai virar cúmulo patrimonial e que pode nos levar aos nossos objetivos. É engraçada essa expressão, eu tive contato com essa expressão durante a pandemia, que foi quando meu esposo começou a olhar com outros olhos essa questão do investimento, e aí ele falou isso comigo, ele falou assim, amor, primeiro a gente tem que se pagar e depois a gente paga os nossos débitos mensais e tal. E eu falei, gente, como que faz isso? Não tem condições, porque as contas têm data, elas têm prazo para serem pagas, como que eu vou fazer isso? E aí, acaba que a cabeça da gente muda, né? Quando a gente começa a levar em consideração essa questão do, não, peraí, eu primeiro tenho que separar o valor que eu estou pensando para o meu futuro, e aí, com o que sobrar entre aças, mas, na verdade, não é bem o que sobrar, né? Porque já está ali dentro de um planejamento. Eu consigo quitar as outras despesas. Isso vai mudando independente do valor que a pessoa recebe com o salário. Exatamente. Bom, então, em primeiro lugar, é isso mesmo, né? É a pessoa educar-se financeiramente para, primeiro, reconhecer todo o seu esforço de trabalho. Claro que isso não é uma medida que vai acontecer do dia para a noite. Ela precisa organizar-se financeiramente, colocar todos os seus gastos dentro de um orçamento, entender como que estão essas despesas, quais são as despesas que são compromissos mensais fixos e quais aquelas que são os compromissos variáveis. Esses compromissos variáveis é o que a gente chama, geralmente, de ralo. É para onde o dinheiro sai e a gente não percebe como que ele sai. Então, o que acontece? O pagar-se primeiro é evitar que a gente faça esses compromissos variáveis. Então, você cria a disciplina de se priorizar para as suas metas e seus objetivos futuros e evita de fazer esses gastos variáveis. Aqui, a gente não compromete as despesas essenciais da nossa subsistência, que é aluguel, alimentação, moradia, transporte. Não estamos falando de comprometer esses gastos, mas sim de evitar gastos variáveis que fogem do nosso controle financeiro. Esses gastos variáveis é o famoso, ah, mas é só uma blusinha. Ah, mas é só isso, é só aquilo que eu falava demais. E aí, realmente, eu comecei a observar isso, que quando você começa a se pagar, tem essa realmente reeducação em relação às suas finanças, você consegue redistribuir melhor a renda. E, às vezes, você acha, mas eu ganho pouco. Na verdade, você não ganha pouco, é porque você administra mal aquele valor que está sendo recebido. Correto. O pagar-se primeiro, então, ele cria esse efeito psicológico, que é um efeito psicológico positivo. Você vai criando a disciplina e o hábito, na medida que o seu patrimônio vai sendo construído através desse aporte, que pode começar muito pequeno, e o aporte é esse compromisso mensal para a formação e construção do patrimônio, ele pode começar muito pequeno. Mas, ao longo do tempo, com o efeito do juro composto, se bem aplicado, isso vai crescendo e alavancando. Vai surgindo um efeito positivo, que a gente fala que é o efeito bola de neve. E, cada vez que esse efeito se materializa, você, mentalmente, cria essa disciplina de pagar-se primeiro e de priorizar os seus objetivos futuros. Por quê? Aqui a gente está falando de um aspecto, de uma rotina, de uma vida, do brasileiro, do ser humano, normal, que sai de casa, que trabalha e que, a partir da sua renda de trabalho, é que ele vai conseguir realizar os seus objetivos. Então, é o ser humano que não vai conseguir realizar tudo, porque o orçamento é limitado. Então, para conquistar coisas, ele precisa se organizar financeiramente. E essa contribuição mensal, sendo priorizada, que é o que a gente chama de pagar-se primeiro, ela vai construindo esse hábito, essa disciplina e trazendo esse efeito psicológico positivo, que é um reconhecimento de todo o seu esforço em prol de um objetivo que pode se materializar. Sim. E isso é muito bacana, né? Pensar a longo prazo, não... A gente sempre fala aqui no Manhã dessa questão do imediatismo que a gente vive hoje em dia, né? E é assim, é olhar para a sua finança com mais carinho, com mais atenção e pensar que é a partir do hoje que você está construindo o seu futuro, né? Exato. Como o nosso orçamento, ele é limitado, nós precisamos, então, criar isso, né? E eu gosto de falar que prioridade não tem esse. É prioridade. Então, em virtude dessa limitação, precisamos priorizar, né? Escolher aquilo que a gente vai abrir mão hoje em prol de uma conquista futura melhor, que pode ser qualquer tipo de objetivo. Pode ser uma aposentadoria melhor, uma qualidade de vida no futuro, pode ser a troca de um apartamento, a troca de um carro, uma viagem dos sonhos, a faculdade dos filhos, o intercâmbio dos filhos no futuro, né? Mas, para que isso aconteça, dada essa nossa limitação de tempo, de conquista de renda, nós precisamos nos planejar. E uma forma de fazer isso é exatamente abrir mão hoje de algo para conquistas futuras. Ai, Renata, é muito bom escutar você falando, porque, assim, parece um assunto tão difícil, tão complicado, mas você falando descomplica, a gente vê o quão educação financeira pode ser fácil e tranquila e prazerosa de ser escutada. Muito, muito obrigada por estar aqui no Manhã, né? Presencialmente. E você segue nos dando dicas aí ao longo de todo o mês sobre mundo financeiro, educação financeira e como ter uma saúde financeira, né, Rê? Exato. A nossa proposta é exatamente isso, né? É trazer esse mundo das finanças para uma linguagem simples, acessível e que as pessoas realmente reconheçam que é para qualquer um. Mesmo começando com muito pouco. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite.